E boas e maldinha, como é que é cá? Estamos nós aqui então com mais um vídeozinho, tudo boas? A Simuletro 2021 e bora lá, maldinha. Estamos aqui então com o autocarro da Volvo e com a carreira 222, uma linha circular aqui da cidade. Então é, maldinha, vamos só chegar aqui para a frente, que eu estava aqui na garagem ao pé do terminal. Vais-me dar passagem? Obrigado. Vou passar só para aqui, só para ligar o e-cam. Quer dizer, vou passar para ali, mas até ali à segunda vaga. Deixa eu só passar por aqui, pessoal. Maldinha, se havia algum barulho, eu penso, perdão, porque os meus pais encontram-se em casa, né? Estão aqui em casa, aqui comigo. Então é, se havia algum barulho, já sabem o que é disso. Deixa eu lá para aqui. Deixa eu lá por aqui o nosso e-cam. 222. Deixa eu só verificar. Ok, inicia aqui. Sim, senhores, que eu estava meio na dúvida, se iniciava ou não. Que eu nem vi o percurso. Olha, 222. 222, está aqui. É esta. É o da 7 da manhã, 7 e pouco, mais ou menos. E aí, tem que ser uma manhã. Vou passar para aqui. Vou passar para aqui. Não é falta de 17 segundos. Aquele ali até já saiu. Eita. 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 Deixa eu ver aqui o percurso. Não, é a Victory Hold. É o nosso destino. Ah, pois é, maldinha. Esqueci-me de dizer. Este é o autocarro da JMJ 2023. Foi um projeto aqui que nós tivemos no Buzz. JMJ é a Jornada Mundial da Juventude do ano 2023. Títulos que vai haver, que é a vinda do papo para cá, Portugal. Que está agora também a ser muito falado em redes sociais, em notícias e tudo. Por causa dos custos. Mas bem, também não é nada que a malta já não soubesse que fosse a ficar caro. Porque isto é só um bocado coincidência. Enfim. Mas pronto. Boa lá, pessoal. Eita lá. Tamo lá. Um gajo ouvir música aqui. Ah, se. É nem acredito. Na questão. É este. Com o gorro é que nem esquece que eu quero ele. Toito, não vês? 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 A senhora vem, não vem? Vamos ficar aqui bugada. Vamos bloquear aqui. Não sei se ela quer vir. Quer girar onde quer girar, pá. Não? Estou com licença. Claro. Claro que ainda tinha que ser eu que tinha que pagar a multa do atuplo lá. Quer dizer, ela buga na nossa porta e nós é que ainda pagamos a multa. Nossa, santa a minha vida, a sério. Vamos embora. Vamos embora antes que aconteça mais alguma coisa. Antes que caia um autocarro do céu. Eu é que tenho aqui a prioridade, por acaso. Que eu verifiquei e aquelas duas vias ali têm ocidência. Portanto. É passagem para a base. E bora lá, maldinha, vamos lá então encostar aqui. Isto é uma linha circular, portanto é bem tranquila. bem de boas também. Abri aqui. Epá, tínhamos aqui o cadeirante. Oh, poça. Nem ouvi. Deixa-me lá fechar ali. Puxar. Ah, temos a rampar aqui. Ok. O que é? Não deu? Eu não consegui fechar aquilo. Já deu. Um gajo ali na rampa. Não deu. Não deu. Um gajo ali na rampa. Não deu. Não deu. É um gajo ali na rampa. É por causa de estar ali um autocarro atrás. Também para apanhar passageiros. Então é. Por conta disso. Vem lá uma voltinha. E ver se vir aqui o Buzz. E cáss. Deixa-me lá passar aqui, com licença. Muito obrigado, que isto hoje está um bocadinho lagado. Isto hoje está mais do que o normal, acho que é, mas pronto. E bora lá, maldinha, mais uma pragem, e aí está aqui. Vamos abrir aqui, olha. Ai, a D2001 era, oh, poxa, sério. Oh, passageiro, também para que é que tens que... Faz sentido. E bora lá, maldinha, vamos virar aqui para a catedral. Dá-lhe um buzz, a criar um mini. Também acho que vai para a catedral, portanto, mas vai passar antes dele. Olha, ele até seguiu para a frente, por acaso. Eu pito sempre aqui, esta passada, agora eu tenho sempre que apitar. Não vai dar receio. Não vai dar que o catedral toca, ah. Já fechou. O catedral toca sempre quando eu pago. E bora lá, maldinha. Trinta e tal segundos. Para aqui, e siga, siga. 7 e 10, já estamos aqui no jardim aqui da catedral. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E graças. Mandei o buzz aqui para o lado, de um jeito. Esta paragem aqui só não é nossa, porque já parámos do outro lado, portanto. Enfim, está a ter que ver. Ah, temos ali o C7, temos. Tive o rio para passar. Tive o rio para passar. E bora lá, puxar aqui os pretinhos, aqui o sinal lá à frente está vermelho. Agora é que já está verde, siga, siga. Temos aqui um carro mesmo na curva. O cara, essas as pedras. Quase que beijei ali a pedra. Um gajo já ouvi música. É, eu é que nem faço nada. Não me dou estilo do tipo, ok? Estás a ver música, está a ver. Deixa eu parar a gente e está aqui na nossa. Estás parado aqui de manhã fazer o quê? Incidência. E caças. Foi a parada do ponto por causa da música. E eu ganho a ponto por causa do pisca. LOL. . . . Ok, vamos lá, não há bilhete, não há bilhete não, não há truque, quer dizer, bilhete, aí está, bilhete ela tem. Sinalita ali verde, ah, estava a pensar que o pio ia passar, acho isso. Aqui tem o caderno de savidão, não há bilhete, não há bilhete, não há bilhete, não há bilhete. Olha, 60. Agora o Sénior, dia 14h60, mais um Sénior, 8h20, acho que foi o último, já fechou lá atrás também, ok. Vamos embora, siga, siga. Ainda bem que aqui ficou vermelho, porque eu vou um pouquinho adiantado demais. É, pá, mas a verbo é dar rápido, se não. E aí cá, a gente deixou aqui carros. Mais incidência. Desviar-me, desviar-me aqui um pouquinho, pelos carros, meu Deus, há alguns. Desviar aqui um pouco, aqui à direita, à esquerda, quer dizer. Esse tipo de habito, portanto, só vem dali. Aqui tem que aceder a estes, já passaram, ok. Tem um bazar. Mais algum? Cheço. Olha, aquele ali já vazou de lá, e eu estou chegando. Ele baza e eu chego. 15 minutos aqui já de viagem. 13,80. Oh, colega, esses toques aí, epá, devem estar mesmo a cair pela carteira. Desviça. Ai, ai. Já fechou lá atrás. Opa, o bicho que apagou, mas não faz parte. Temos aqui uma incidência. E eu agora estava a ver aqui se vinha mais alguma já. Agora, estava a ver tantos. Vai lá, pessoal. Passar por aqui. Eita! Buraco ali na estrada. Vamos andar aqui. Acompanhar aqui o vermelho. Não? Ui! Empá! Quis aceder-lhe-o-buzz. Já foi. Ela teve vontade de aceder-lhe-o-buzz. Agora paro. Visto que vou adiantado. Ah, também por um pedacinho de tempo. O que é essas? Que levezinho mais esquisito. Vamos esperar aqui. Já abriu. É que eu tenho que ir assim devagar porque isto é uma circular. Isto aqui adianta muito fácil. Porque as paragens são próximas. Isto aqui adianta mesmo facilmente. Olha lá, maldito. Já foi. Vocês não querem vir comigo? Estão com certeza. Já foi. Bora lá. Siga. Obrigado colega. Valeu. Apenho aqui o sinal em verde. Quer dizer, eu tenho que ser a quem está a minha direita. Mas ela também vai ficar a minha direita aquela carrinha, portanto. Quem está a direita ou quem tem o sinal para crescer? Eu tenho que fechar a janela e ligar-lhe para vidas. Já serve aqui um pouquinho só para encostar aqui. Boa lá, maldinha. Peço perdão se ativerem a ouvir a minha mãe ou a minha mãe, enfim. Peço mesmo perdão. Às vezes acontece. Deixa-me fechar aqui a janela. Boa lá, maldinha. Ora, um bilhetinho. Quatro e sessenta. Esta volta vem tão pouca gente aqui. Às vezes há privilhetos. Quando nós queremos é que não vem ninguém privilhetos. É pá, é sempre assim. Ai ai. É que assim eu tenho que ir a andar devagarinho. Lentamente. Aqui a prioridade já é minha. E este gajo vai entrar. Pois. Grande campeão. Para que é que a volta vai sair aqui à frente? Eu não entendo. A sério. É boas. Como é que é, brother? Está tudo bem? Como é que anda isso? Pá. Chuva está boa. Agora aqui. Vamos lá. Zero do troco. Vocês não veem? Aqui são vidas, aqui são vidas. É para outro bus estar ali atrás. Está ali atrás um bus. É para ele. E bora lá Moutinho, temos aqui mais um silêncio. Vou ter que ligar os favores também, pessoal. Fichamos um graças. Anda! Estão mais andas ou andas com a carripa, não é pá? Vamos lá. Anda lava. Mestre. Mestre que eu estou adiantado. Eca! Vocês têm que se der passagem a todos. Estão lixados. Vamos mais a meter. Não vem um gajo que virá à esquerda. Vai jogar à esquerda, filho. Estão com licença. É que senão eu também não posso aceder a todos, bolas. Senão não sai daqui. É que o sinal obriga, mas... Xista. Bem que ficava mal, então. Ali devia de ser um semáforo. Não um sinal. Vai lá, pessoal. Abrir aqui. Epa! Dei mal a tudo. Que raiva a sério. Isto aqui é assim. É realmente uma raiva. Foi legal. Então, está tudo bem. Ah sim, agora vou eu. Agora vou eu, a ver se não aparece ninguém aqui na curva para não bater. Não aparece ninguém. Bora lá, pessoal. Siga, siga. Temos aqui mais um sinécio. E assim, pá. Opa. Passa, 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 passa. Ali vem um. Então, eu estou aqui a comprar aqui ela, mas é só por causa do tempo. Porque nós vamos bem adiantados. Se não, já. Deixa eu aqui à esquerda e não vem ninguém dali, supostamente. Não tem licença. Ainda não é assim, enquanto a avói já cá estamos na paragem. Temos aqui um bocadarante. Pessoal. Agora, aqui. Agora, Sénior 1. 3 e 20 do Togo. Sénior 1. Zardo Togo. Sén senhores. Tengo que virar aqui à direita. Virar para cá, porque vem lá um carro na outra via. Ei, 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 calma aí, que não é necessário subir o passeio. É mais por causa deste carrucho que vinha aqui. Pronto, bati por um pedacinho, que eu travei, mas também fui mal. Enfim, em linha reta, contei ele quase. Coitado. E aí, ei, ei, estou adiantado aqui isto. Vais para o meu bilhete. Obrigado, minha salvação. Ui, epá, não estou a se toque. Ui, é que nós vamos bem adiantados. Temos que passar para esta via. Para entrar aqui, à esquerda. E, epá, como é que eu vou acima do limite. E, epá, como é que eu vou acima do limite. E, epá, como é que eu vou acima do limite. é mais um sénior do dia 4 e 60 também é para ter traz o dinheiro igual é mais um sénior balas o sénior existe eu sei que ali sei que eles eram para entrar porque passou um bus ali que ele enganou a cifra ali à esquerda estão baquear nesta paragem mas não é suposto que eles irem à esquerda mas pronto faz mal não faz mal não é Tem que estar mesmo aqui Que é porque esta pragem aqui ela é meio bugada então E bora lá então, vamos embora Então, lá faltou outra Deixa-me esquecer-se Estamos tão adiantados que eu até tenho que ir tão devagar que isto até é bom Até é bom esquecer assim o travão e tal Olha o cadeirante de chá-lo e vai poças Desculpa, primeiro daqui eu Vou bem devagar aqui Neto A longinha aqui Eu vou bem devagar mesmo Porque é pá, tão adiantado que eu vou A assentar a nossa vida Onde ele vai E aí E aí E aí E aí Bem, tenho que vir ali à esquerda, ok? Bem, vai lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. 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 Ah, selecionar... Não deu. Pá, está a ver uma jogada agora, Fónix. Meu Deus. Vamos lá. 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 E aqui Aqui A280 Vamos em frente Temos aqui uma sedência Passa meu filho que tens o direito Ninguém dali Aqui vem um Eu vou assim nas calmas O que eu posso fazer? Ok Este vai virar para cá Vamos abrir Entrar aqui Temos aqui um cadeirante É que isto aqui está mesmo bem adiantado Olha lá pessoal Olha a minha Carol está a fazer as neiras Estou a ver ali a minha mãe a gritar com ela Está a fazer algumas Opa faltas mais tudo Desculpa Noto Oitado trazia o dinheiro mesmo cedinho Eu ia deixá-lo lá Já foi Tirar aqui o trabalho Não há ninguém a vir Olha lá pessoal Vamos retomar aqui a marcha Aqui a marcha, a marcha Olha lá como podemos chamar Dali não vem ninguém Daqui estão Estes aqui Queres me ceder a passagem? Anda Oh graças Eu tenho a espera-me aqui Para este coitado aqui Passando um espacinho direito Para até começar a vir muitos Agora é só ver aqui Se não vem ninguém aqui Opa com licença É que se não E há também a ceder passagem a todos É que não saímos dali Opa quando é um ao outro está bem Agora quando é bués Opa como é lá Quando é muitos Também temos de ter calma O sinal aqui Se ficasse vermelho é mesmo top Já vi que não vai ficar Assim mesmo devagarinho E mesmo assim Oh poço Devagarinho Cheia-se Quando eu estou com pressa É que ficam todos vermelhos Pois Já estamos menos adiantados Acho eu Um minuto e vinte pelo menos Já não é três Mas vai ficar três outra vez É sério E não vai mesmo ficar vermelho? Nossa santa minha vida Não sei Ai Quando eu quero vermelho não há Olha uma vó Uma colega Ou colega do caso Enfim E aí O botão adiantado Que estou aqui bem devagar mesmo Bem tranquilo E aqui a prioridade ainda para mais é minha Olha a minha vida Virar assim devagar Está tudo bem Deixa-me chegar aqui à frente até Que é Que é caso venha um vaso atrás Oh jamais O que é que eu vou fazer? eu não sei porque a porta tinha é para tá fechada e abriu e eu deixei ele passar porque é para todos muito adiantados E aí E aí E aí E aí e abriu aqui o sinal e este é sempre assim sempre de boas e aqui E aí E aí E aí Ok, é um bilhete? Ok. Da série que ninguém quis. Fecharam todas? Ok. Olha ele tem um gajo na frente dele. É, agora também já passei. O laranjeazinho ali, a amarela, olha o que é aqui. Na minha canela ali a fazer fifi, que eu estou a vê-la. Olha o verde aqui. O verdesito. E agora é que o caderno toca ali, já estava por essa skidou zidra. Vai. De outro lado, pois olha agora é guarda. Ai ai, a última lista é o mesmo ajuste. Deixa eu ver aqui só ninguém aqui de pé. Ninguém aqui quer sair? Ok, espetáculo. Falta o trevão. Queres passar? Passa. Eu vou bem devagar, bem lentamente. Até que eu posso mesmo ir de boas. É mesmo de boas. essa cena. Dias que me acedei passagem, mas eu nem me vou chatear. Eu também vou te orientar. Eu vou te orientar. Tchau. 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 Dali não vem ninguém. Consegues? Consegue passar claro que eu não sei Ui, primeira curva em que o volante não lagou Oh my god Então vai logo aqui É que depois ali é outra reta E as retas é pá É muito rápido de fazer É só assim não Ou é 17 de turno Ai ai, 80 Olha lá Aqui já vou assapar aqui um pouquinho mais Ah não é já ali a frente da paragem Pensei que era mais longe E também tem uma lombar aqui portanto Não vale perder nem ir muito rápido Desviar aqui do buraco quesito Deixa eu ver aqui se vem algum É pá, até o nosso colega ali vem Ó colega O meu colega pá Olha agora já foi, amig Nem te vi Vai mais um pouquinho o vídeo tá numa hora Que cachiça Acho eu Porque nós começamos às sete Passa lá Passa lá Ok, mais esta estação e mais uma Ah bem Tchau 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 E aí E aí E aí Ah não, isto não é. Esta não é aqui, não sei, esta não. Estava a ver ela vazia e ninguém tinha tocado. Esta foi nossa ainda já. Já aqui passámos. Lá está a minha cadela. É que os gajos fazem o tempo assim. É contar com que nós andemos assim devagar. Só pode ser, fungo. É que se eu dou aqui uma acerta para ela, já foi. Eu ainda vou apanhar aqui em vermelho. É isso mesmo. Para ganhar aqui o tempo, senão... E depois eu acerto e chego a horas ao ponto final. Já abriu? Xiii. Ai vida. Não, o caderno está ali. Ok. Ah, daqui é que eu já saio a horas. Acho que... Amigo, também este autocorre só vai até ali, ou à próxima estação, mas prontos. Que bom, maldinha. Agora aqui já vou separar. Porque isto... É para a última estação também. Ah, já não faz mal. Calma aí, cuidado aqui com o limite. De velocidade. É o 210. E já chegamos. É isto, é sempre para andar a balas. E bora lá, maldinha, ver aqui então, se ficou com alguém aqui a dormir. Alguém a dormir? Alguém, alguém, bom dia. Ó, minha senhora, correto lá. Então, aí há, maldinha. Autocorro aqui da JMJ 2023. E bora lá. Maltinha, eu vou ficar por aqui no vídeo, ok? Eu espero bem que tenham curtido aqui a nossa carreira 222, linha circular. Espero bem que tenham curtido. É um pouquinho longa. Fácil de adiantar. Enfim. Malta, fiquem com Deus. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço.